O corte já vai começar, mas uma dica rapidinho da Poderesportes.bete, fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes tá aqui no canto da tela durante o corte, valeu. Bateu o escanteio com a perna trocada, quem é que pensou nisso, cara? Mas você acha que o careca dá pra botar na prateleira desses caras? Ah, dá, tranquilo, é mesmo. Do Ronaldo e do Romário? Tranquilo, é mesmo. Sabe o que eu queria perguntar pra ele, afinal, tipo, o Pintado? A gente, Corinthians, EUC, mas a gente sabe que o São Paulo de 92, 93 é que deu esse start dos times aqui ter essa obsessão pela Libertadores, né? O São Paulo foi lá, ganhou do Barcelona, do Milan, e todo mundo começou, caramba, ganhar dos europeus é sensacional, a gente quer também, vamos ganhar Libertadores pra jogar com os europeus, né? Eu queria saber dele, do Pintado, o que que tinha de diferente o Tele? Porque, cara, o Tele é um mestre, né? Mas eu queria saber, você que trabalhou com ele, né? Que esteve com ele. O que que ele tinha de tão diferente? O Miller, quando veio aqui, falou que o Tele de tática era zero. Falou que ele montava o time no coletivo, e aí o bicho pegava... Foi surpreendido, hein? E uma tática, assim, 3, 5, 2, 4, não era muito a coisa dele. O Miller falou isso aqui pra nós. O Tele nunca deu um treino tático. Ah, então é verdade o que o Miller falou. Nunca. É mesmo? Rapaz. Nunca teve uma preleção com o Tele falando taticamente da equipe. Porque ele falava uma coisa, e hoje isso pra mim é lei, né? Isso pra mim é algo muito interessante e muito importante. Como é que a gente vai discutir a parte tática? Como é que o treinador vai falar com o jogador da parte tática? Se, tecnicamente, ele não consegue executar. Então, é uma coisa muito lógica. Como é que eu vou falar pra você que o microfone tem que ficar pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo? Se, tecnicamente, eu não entendo que ele tem que estar voltado pra mim e que eu preciso direcionar pra eu poder, minha voz, sair legal. Então, o Tele falava isso e o Tele era um cara muito exigente, cara. Era uma diferença... O negócio do fundamento é o passe, o domínio. Você levou isso pra tua carreira como técnico? Ou você levava, você tava fora. É simples. Porque ele era muito... Mas ele era muito mal-humorado. Muito mal-humorado. Você chegou a brigar com ele alguma vez, não? Tive vontade, mas não é melhor não, né? O Muricy levou isso pra frente, né? Ele era muito mal-humorado mesmo? Então, era bom dia e boa tarde, cara. Mais nada. Só que aí tinha uma coisa... Não tinha dessa de paizão? Então, é... Vocês tinham medo dele? Exatamente. Exatamente. A gente tinha medo. Ao mesmo tempo, naquela época, vamos pensar assim, o pai da gente olhava e você já falava, caramba, velho, meu pai tá... Tô fudido, cara. O Tele olhou? O Tele é a mesma coisa. Hoje em dia, não, meu. Hoje os filhos já discutem com o pai, os filhos da gente querem... Tem jogador aí que o técnico tá falando lá, o cara tá... No celular. Ah, você sabe, pô. Você sabe, né? É, sério. Não, a gente sabe que o jogador tá vendo e não tá enxergando. Que ele tá ouvindo, mas não tá assimilando. Isso é muito lógico, é muito claro. E o jogador sabe quando você tá falando e você não sabe o que você tá falando também. Então, existe essa... Essa troca. Essa troca, né, cara? E o que eu falo? Hoje em dia é muito mais difícil você convencer o jogador do que dar treino. Tem aquela história do Tele do cabelo do Macedo, né? Ah, isso foi uma coisa fantástica. E a gente morava no CT. Eu morava no CT, né, cara? E o Macedo morava... Você assistiu de camarote. Não, cara. Foi assim, foi um evento. Porque o Macedo chegou de manhã, de manhã foi folga. E o Macedo na noite, pra quem tava morando ali, eu, Elivelto, KT, Macedo... Algumas pessoas moravam ali no CT. O Macedo também morava. O Macedo morava ali. E a gente... O Macedo falou, vou fazer o cabelo igual do Gullet, do Mila. Ah, foi inspirado no Gullet? Ah, o Macedo está louco. Ele tinha o cabelo curtinho. Não, baixinho. Vou fazer igual ao Gullet. Vou ser o Gullet do Morumbi. Falei, Macedo. Meu Deus do céu. Macedo. Falei, não vai fazer, né, meu? Tá brincando, tá zoando. No outro dia ele sai de manhã. Tô indo fazer. Falei, Macedo. Falei, foi tipo oito horas da manhã e voltou quatro horas da tarde. O treino era quatro e meia. Ele chegou, pra não chegar antes e todo mundo ficava vendo, ele chegou em cima do treino pra trocar e pôs o boné pra tentar... Imagina se ia conseguir esconder. Ó, cabeleira do Gullet. Uma trança aqui embaixo. Ludibriar. E o Tele ficou sabendo, né? Óbvio, no CT todo mundo morando ali, o Tele ouviu alguém falando. E o Tele ficou na antessala, né? Porque os quartos são em cima. Você desse a escada pra passar na recepção e precisa ir pro vestiário pra se trocar. E o Tele ficou escondidinho, sentado na antessala, ali na recepção, só esperando o Macedo descer. E o Macedo descendo devagarzinho, assim, todo mundo atrás da porta olhando. Esperando o cinema, mano. A hora que o Macedo põe o pé no Tele e fala... Macedo! O que é que você fez? Se você não tirar esse cabelo, você não vai jogar no São Paulo. Macedo, mas... Se não tirar isso aí, tira da cabeça isso, Macedo. E põe as coisas na cabeça. Põe o que na cabeça? Juízo, Macedo. Põe juízo. Não treinou e foi tirar o cabelo. Não durou um dia. E hoje, se um técnico faz isso... Tá louco. Cai. Cai, né? Os caras derrubam. Tinha um treinador da Argentina que... O Passarela. Aí ele pediu pra todo mundo cortar o cabelo também. O Passarela. Você conheceu o Passarela? Durou pouco, né? Durou pouco. Durou nada. Nada, né? Tomou 5x1 e... Mas é o que a gente fala. Eu nem acho que esse é o problema. Entendeu? Eu não acho que você teve a idade, você se preocupar com o cabelo. Hoje em dia, não acho que isso seja nenhum problema. O que me incomoda, e eu tento conversar e convencer, é você colocar na frente da tua profissão. Mas a gente sabe que o que o Tele fez pelo Macedo foi pra não deixar o menino deslumbrar. Não foi só com o Macedo. E aí quando a gente fala que o Tele, hoje, mais... Fez bem pra ele isso. Todo mundo que ouviu os conselhos do Tele, que no momento achou, puta, velho, chato. Eu vi jogador que ele ia bater no Tele, cara. É mesmo? Eu vi o jogador ir pra frente. Pô, vou lá... Não, você não vai de folga, não. Você vai descansar porque amanhã tem jogo e papapá. Quem quis pegar aí? Conta aí. Já faz muito tempo. Ele já faleceu. O Vitor... O Vitor lateral. O Vitor lateral. O Vitor chegou nele e falou, meu, eu quero ir pra casa. Foi pedir pra ele. Ele falou, eu quero ir pra casa, eu quero ver minha mãe. Ele é malandro. Eu falei, ah, você quer ver sua mãe? Na sexta noite. Sua mãe tem 17 anos, sexta-feira à noite, é isso? Não vai. Não quero que vá. Ninguém. Vai descansar. Todo mundo tá cansado, não tá? Tá jogando direto. Então vai descansar. Ninguém tá liberado. Não pode ninguém. O Vitor ficou um bicho, cara. Oh, eu sei o que eu faço. Já tô não sei o quê. Teve que segurar o homem? E o homem era forte, hein? O quê, velho? Eu, o Moracir Santana, a gente tava tudo ali perto. Calma, Vitor, calma, calma. E como ficou o clima depois? Foi embora? Foi pro Curit. Foi, foi pro Curit. É, foi pro Curit. Foi pro Curit. E o Vitor jogou bem no São Paulo, hein? Vai tá lateral. Eu lembro que o Tele, ele jogou o Cafu lá pra frente, né? Não é isso? E colocou o Vitor na lateral, né? E aí sobrou pra você segurar lá. O Vitor fazia ultrapassagem pela pista de corrida, cara. Ele era um monstro, né? A força do cara é impressionante.